Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um excelente feriado, que Deus te abençoe demais, que a graça, a unção, o favor do Senhor repouse sobre a tua vida e eu declaro em nome de Jesus, quero profetizar tempos de bênçãos para a tua vida, quero profetizar dias gloriosos e estrondosos chegando, quero profetizar o melhor tempo da tua vida, quero profetizar que esses próximos meses serão os melhores, para você fechar esse ano de forma espetacular, gloriosa, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz a essa figueira e muito mais, o que que Jesus fez a figueira, não vai nascer mais fruto em você, nunca mais nasça fruto em você, você pode falar isso, eu não aceito mais esse fruto, eu não aceito mais esse resultado, eu não aceito viver mais o que eu tenho vivido, eu não aceito colher mais o que eu tenho colhido, não aceito, chega poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, isso acontecerá, se crerem, olha aqui ó, toma posse disso, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem oração, seja feito conforme a sua fé, essa é a palavra, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem oração, acredite nisso, Deus é fiel, acredite, fale isso, Senhor eu creio que o melhor tempo da minha vida está chegando, eu creio que esse final de ano será glorioso, portas incríveis se abrirão, eu creio que coisas que eu tenho esperado há muito tempo, vá acontecer agora, ele disse assim ao cego, ele tocando os olhos deles, disse que seja feito segundo a fé que vocês têm, essa é a lei, que seja feito segundo a fé, então diga isso, diga, acredite nisso, dias gloriosos, poderosos estão chegando, viu, dias de muitas alegrias estão chegando, dias de bênçãos, de grandes viradas, está chegando sobre a sua vida, acredite nisso, eu declaro isso sobre a tua vida, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, eu declaro, se cumprindo cada versículo na tua vida, seja abençoado em nome de Jesus, diga, eu creio, recebo e tomo posse, forte abraço e até a próxima.